Vamos fazer o cerco mesmo, hein? Tá vindo? Eles tão vindo, eles tão vindo. Olha lá. Eu vou lá na rua. Ah, é? Tem a localização certa, hein? Tem a localização certa. Tem a localização. O raio é muito suco e louco lá, né? Bora. Bora, bora. Oi? Vamos? Não sei não. Não sei não. Vamos fazer um raio de 5km lá. O que ele falou. A informação é que ele tá lá. Tá lá mesmo. Foi atingido e tá pras bandas de lá. 22km daqui. Aqui. Vamos fechar o cerco em 5km. Tá vindo a quilometro ou não? É, eles não deram muita informação. Tá na correria, né? O que ele falou? Olha que tem o... O oficial lá, que tá feito só foto lá, hein? Sim. A gente viu. A gente tem que ver. Trapa, rime. Buscas a pé, a cavalo, de helicóptero, em rios, matas, casas. Buscas a pé, a cavalo, de helicóptero, em rio, de helicóptero, em rio, de helicóptero, em rio, de helicóptero, em rio. Buscas a pé, a cavalo, de helicóptero, em rio, de helicóptero, em rio, de helicóptero, em rio, de helicóptero. E aí é pro lado que a gente chega nessa manhã. É pro lado que a gente pega nessa manhã. E aí é pro lado que a gente pega. E aí é pro lado que a gente pega. Põe umas pedras aí, como é que é? O GPS consta uma estrada por lá, né? A entrada? Tá vendo o olho do cachorro lá? O olho do cachorro, ele olhou pra cá, tá vendo? Ah, tô vendo Besouro? É que é... Na árvore do cachorro É Na árvore tá chovando É um bizouro, acho que tá muito maior Hum? Acho que tá muito maior Tá atrás dos arbustos Olha lá Hum? Não sei se é bizouro não É melhor ele lá, claro Não, vou nesse bizourinho Que bizourinho? É Pera aí, a gente vai rir também Abre aqui, Macrela Hum? Hum? É É É É É É É É É Animal? Tá É É É É É É É É Se liga nas abas. Vai, vai, vai junto, pô. Vai junto com o Silvio, olha lá, ó. E aí tem um córrego, né? Tem um córrego aí. Os cachorros tão bem aí mesmo, ó. Hum? É. Cuidado aí, Zé. Porra, aqui tem uma vala, ó. Onde ele pode se esconder, né? Onde ele pode se esconder. É. E aí fazendo ela, ó. Os cachorros tão bem aí. Onde ele pode se esconder. Segura Vai descer Ali subiu Ou não? Perlice, porque é que tem ali? Porque ali é o que? É madeira, né? Não sei se é um plástico Não é Madeira Barreira difícil Voltando, irmão Derrida Melhor Mãe 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 . . . . . . . . . a distância não se desconfiar, o cachorro alerta o cachorro alerta ali deve ser os fundos de alguma casa ali é uma placa não muda não, só aumenta o brilho cheguei não é uma placa, não é uma placa Sim, oportunidade vem e ele entra né, aí descansa, come GPS espiritual é, porra bicho, 01 é magrinho e passa por qualquer buraco, bora aí Pois é, consegui ver não Os cachorros provavelmente os cachorros E? De? Hã? vai seguir? segue a linha, segue eles né? o pessoal fez o cerco aqui? é porque ali tá sem ninguém né? a gente tá vendo ali o cerco aqui ó tem viatura pra cá também? tem viatura pra aí xerife? é né? e agora? vamos ficar junto em comboio? vamos lá vamos lá vai, é melhor ficar aqui então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vou botando aqui o fio fazendo a solo obras, solobras onde a serena estiver, ele não vai dá pra adentrar aqui zero um ó o mate é baixo ó aqui tá vendo? ó dá pra adentrar aqui ó não, sem barca só a pé ó tá cortada a grama tá alto não ó bora lá? na hora não, melhor levar né? ó